E vamos falando agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Se você gosta de cultura, gosta de arte, gosta de teatro, acompanha comigo essa notícia, porque a Companhia Teatral de Juiz de Fora tá aí com vagas abertas para audição, viu? Audição é o processo que as pessoas participam de se apresentarem ali os seus talentos para uma comissão avaliadora desse grupo pra concorrerem a papéis e a participações aí nessa peça teatral. É uma oportunidade muito bacana pra quem deseja começar uma carreira ali na arte, no teatro, com a interpretação. Se você tiver interesse de participar, né? Quem pode, como que faz pra poder se inscrever nesse espetáculo e também mais detalhes sobre a peça, é só assistir comigo. Criança tem cada uma, né? É, mas não sou eu que estou dizendo. É o nome da peça, escrita há 35 anos e agora tem uma releitura muito interessante. Vou conversar com o diretor da peça, Rodrigo Berning. Fala pra gente um pouco da peça, dessa releitura, como é que foi refazer esse espetáculo. Essa peça, como você disse, ela foi escrita há 35 anos pelo Claudio Ramos, que era o diretor da nossa companhia. O saudoso Claudio Ramos, ele faleceu ano passado. E a gente resgatou essa peça pra fazer essa releitura dela. Ela tá num tema super atual, porque ela conta a história de uma menina que quer descobrir pra onde vai a água da chuva. E nessa descoberta, nessa imaginação dela, ela encontra o amigo sapo, a própria chuva, o sol e ela descobre que a água é muito importante pro nosso planeta. Então, além da peça ser muito lúdica, ela tem esse caminho, assim, sobre o meio ambiente, sobre a preservação. Então, a gente trouxe isso pro tema atual, trouxe como que tá essa importância da água. Então, as crianças, além de assistir uma peça muito lúdica, vai sair com uma mensagem muito positiva do espetáculo. Foi contemplada com a lei Murilo Mendes? Sim, sim. Vale ressaltar que a gente foi contemplado pelo edital Murilão, da Lei de Incentivo à Cultura Murilo Mendes, pela Prefeitura de Juiz de Fora. Então, a gente conseguiu, na verdade, trazer, além de um texto muito incrível, uma qualidade muito boa pra nossa peça. Como cenário, figurino, iluminação. Então, a gente tá fazendo um espetáculo digno do espetáculo que o Claudio Ramos sempre fazia. Então, trazer a esse ano, que completa um ano do falecimento do Claudio, é deixar a memória dele viva em Juiz de Fora. Ele que sempre fez teatro aqui em Juiz de Fora, sempre fez grandes espetáculos. E além de ser um texto incrível, além de ter essa mensagem do meio ambiente, e a gente tá fazendo esse apelo mesmo pros pais trazerem as crianças pra assistir o teatro, não ficar só nessa área virtual. Tem muitas crianças que não conhecem hoje o teatro, né? A gente vai estrear no segundo semestre, lá pra julho. Vocês podem acompanhar a gente também no nosso arroba, que é o arrobacrianca.temcadauma. Lá a gente vai divulgar a data de estreia também do espetáculo. Muito obrigado. Vou falar agora com o produtor do espetáculo, Marcelio Guilherme. A gente tá selecionando dessa vez atores que podem ter experiência, mas não necessariamente. Muita gente leva jeito pro teatro, gosta do teatro, mas não teve a oportunidade de fazer um curso, de ter um registro, né, de DRT, que é o registro de ator. Então, pra essa audição, que vai acontecer no próximo dia 5 de fevereiro, às 4 da tarde, no Teatro Pascoal Carlos Magno, os interessados vão ter que fazer uma inscrição pelo WhatsApp que tá aparecendo pra você aí. É só mandar uma mensagem que a gente vai enviar todo o formulário. Não paga nada pra fazer a audição. Então, se você leva jeito, tem vagas pra meninas, pra homens, pra mulheres. Então, é só mandar o WhatsApp que você vai receber todas as informações. Qual a faixa etária? Homens de 18 a 35 anos. E meninas, né, a gente tá pedindo de 15 até 20 anos. A partir de 15 a 20 anos. Então, tem pra homem, tem pra mulher. Se você enquadra em uma dessas idades, você pode ser um grande ator futuramente, fazer parte, nos dar a honra de ter você na nossa companhia. Pra fechar, inscrições gratuitas? Não paga nada. Isso também é uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu a parceria do Teatro Pascoal Carlos Magno. Eles cederam o espaço lá pra gente. Então, não vai ter custo nenhum pra gente. Por consequência, vocês também não vão pagar nada. É isso aí. Criança tem cada uma. É com você aí no estúdio. Poxa vida. Eu crente que eu ia poder participar da audição, mas já tô fora da faixa etária. Então, se você ali quer participar da audição, tá dentro do público que eles estão procurando, o WhatsApp tá aí na tela. É só você mandar mensagem. Vou deixar mais um cadinho aí enquanto eu leio a participação da nossa audiência na pergunta do dia. Até esse momento, a maioria diz que sim, que já foi ao teatro. A nossa pergunta do dia de hoje é se você já foi alguma vez ao teatro. A maioria já foi. 65% do nosso telespectador internauta respondeu que sim. 35% respondeu que não. Que bom, né? Que a maioria das pessoas já tiveram oportunidade de conhecer essa arte.